Muito bem alunos, vamos agora para a trigésima questão do Enem 2011, primeiro dia Que gabarito fala a letra A, vamos ver Em geral, os nossos Tupinambá ficam bem admirados ao ver os franceses E os outros dos países longínquos terem tanto trabalho para buscar o seu Arabotá, isto é, pau-brasil Houve uma vez um ancião da tribo que me fez essa pergunta Por que vindes vós, outros mares e perós, franceses e portugueses, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeiras em vossa terra? Eu fiz o meu sotaque português aqui, mas era indígena, eu me confundi tudo, mas tudo bem Então vai aqui a fonte, tudo bem Então aí os índios questionando os colonizadores por que eles levavam o pau-brasil O viajante francês Jean Delery reproduz um diálogo travado em 1557 com o ancião Tupinambá O qual demonstra uma diferença entre a sociedade europeia e a indígena no sentido de A. Do destino dado ao produto do trabalho nos seus sistemas culturais É, porque enquanto os índios usavam sua madeira para fogo, os europeus usavam o pau-brasil por causa da cor vermelha Para tingir os seus panos, para usar como tinta Da preocupação com a preservação dos recursos ambientais, nessa época não tinha Então essa é certa, essa aqui já não está fora Do interesse de ambas em uma exploração comercial mais lucrativa do pau-brasil Coitado índio, não sabia nem o que era lucrativo Da curiosidade, reverência e abertura cultural recíproco Não, nada a ver Não tem nada de abertura cultural, nem reverência, nem curiosidade Curiosidade tudo bem Dos índios com os europeus, europeus com os índios, mas nada de abertura cultural Da preocupação com o armazenamento de madeira para os períodos de inverno Não demonstra nada disso não Porque até na Europa poderia ter preocupação Mas há 500 anos atrás, acredito eu que os europeus ainda não tinham devastado as suas reservas florestais Ainda tinha lá e só não tinha mesmo o pau-brasil Então eles levavam aqui muito pau-brasil para usar como tinta Então, resposta certa, letra A Boa essa questão aí Tem gente que não conhece, nunca viu um pau-brasil Eu tenho até a felicidade, na escola que eu trabalho, bem no jardim da frente Tem um pau-brasil plantado lá, bem grande, diga-se de passagem Aquele abraço para vocês, até a próxima aula